Boa galera, então eu ia com a Paraty Minha 2004, tá? O ar dela tá gelando já, tô até de brusa aqui, que tá frio, tão gelando que tá Tá acionando e desligando tudo certinho no seu tempo Desmontei o comando dele aqui, fiz uma limpeza interna aqui no comando botão aqui O ventilador também não tava funcionando em duas posições, aí eu vi que era sujeira Aqui ele acendia o ar-condicionado, mas não ligava, ventoinha, nada Aí eu fiz a limpeza, voltou a funcionar A ventoinha, aí tava acionando, aí percebi que o compressor não acionava, tá? Aí eu verifiquei, todo mundo tava falando que fica daquele lado de lado, passageiro Aí eu verifiquei aqui ó, da caixa de fusível aqui ó Que essa daqui é a minha caixa de fusível, ela fica aqui Do lado aqui ó, bem no cantinho aqui, escondido aqui ó Fica essa outra aqui, tá vendo? Esse primeiro relê aqui ó, na reta do fusível aqui ó É do compressor Como que ele funciona? Esse branco vermelho aqui ó Ele é um positivo Aí tem esse preto com o amarelo aqui ó De reta de frente com o branco vermelho Ele é o que vai pro compressor E esse outro fininho aqui ó Que parece ser preto aqui Ele é como se fosse um pó-chave Tá? Então quando você aciona a chave Ele já alimenta aqui pra tracar o relê E esse verdinho Com marrom Ele é um verde marrom Junto Ele vem de lá do outro lado do módulo Ele vem de lá Que até então Todo mundo tava falando que o relê era lá E eu conferi fusível E desmontei tudo a frente do carro Pra ver Quer ver? Ó, vou pular o banco aqui Meu celular tá no carregador aqui Pra mostrar pra vocês Que eu mandei por o gás E meu carro não funcionava Ó, vou tá mostrando aqui Bagunça aqui Que o meu carro tem a dispensar Tem um monte de fio pra todo lado Ó Meu carro não tinha esse relê Aí eu coloquei o relê Pra ver né E tal Por fim Até agora também Não descobri a finalidade desse relê Tá? Mas eu descobri Que esse marrom verde aqui ó Ele vem do módulo Esse marrom verde aqui ó Ó lá Ele é marrom verde É o mesmo marrom do lado de lá Só que na verdade Eu vou mostrar pra vocês aqui ó Ó Ele vem aqui no módulo aqui ó Esse outro Aqui ó Marrom com verde O fio tava desligado Esse daqui Que é o da Do compressor Que na verdade Esse outro fio com verde aqui ó Ele vem aqui de baixo Nesse chicote aqui ó Eu não sei se Com o antigo dono Tinha dado problema O que aconteceu Mas eu sei que ele tava desligado ó Esse verde com marrom aqui ó Aí eu mandei aqui Assim ó Põe aqui Só põe Pra descertar aqui Só pra testar né No caso Aí funcionou o compressor Ele tá atracando Tudo certinho Aí aqui Esse relê É da bomba E esse outro aqui É do injetor Da gasolina Porque meu carro é flex E aqui não tinha Não tinha esse relê aqui Coloquei pra mim ver Agora eu vou fazer o teste Pra mim saber do que que ele é Mas eu acredito Que a finalidade dele Não vai ser nenhuma não Porque não chega voltagem aqui Nem nesse Nem esse outro aqui ó Então eu acho que era isso daí galera Então quando você Você tiver com essas dúvidas aí Sob o ar condicionado aí Faz esses testes aí Que você vai saber Tá bom? Espero ter ajudado aí Aí fica a nossa dica aí Agora tá gelando Tudo certinho Agora ele entrou no estado Estado off aqui Que não desligou o compressor Mas daqui a pouco ele já liga Que ele tem a A termostática lá Pra ele ligar E desligar automaticamente Isso aí São filmas Só automotivo Tchau Obrigado